Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês, tá chegando um grande dia, hein? 7 de abril eu vou liberar a fera, 7 de abril eu vou liberar a máquina de costura, a versão RoboFightMate 2.0 E a gente tá numa sequência de vídeos aqui do meu canal do YouTube bem bacana, onde eu tô mostrando aqui algumas características, algumas funções, o robô funcionando E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas configurações, algumas características do robô, né? Lembrando que todo mundo que entrar aí pra versão 2.0 vai ganhar uma mentoria comigo, onde eu vou estar ensinando a você a utilizar o robô, estratégia de compra e venda, loja, gerenciamento, enfim Todos os segredos ali, inclusive operacionais, onde comprar, onde vender, então você vai aprender literalmente a operar com a minha máquina, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas características de introdução Tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui Inclusive ele tá rodando aqui agora Ele tá rodando no Shao SD, minha paridade preferida, o meu grande amor O Shao SD é o meu grande amor Amor, meu grande amor Ah! Olha que bonito, ó Aqui é o seguinte, gente Eu instalei ele aqui, ó Eu instalei ele aqui Justamente, né, nessa região Ele deixa marcado aqui, ó Pra você entender Onde foi o primeiro canal que você marcou Tá? Então o primeiro canal que a gente marcou foi aqui, ó Canal de referência Zona neutra, tá vendo? E ele fica aqui marcado E esse foi o primeiro canal que eu marquei Canal de referência Zona neutra Ele fica aqui, né? Rompeu, tá comprando Volto ali, plá, plá, plá Rompeu dois níveis, ele vende Canal de referência Rompeu dois níveis, ele com É lindo demais, pai, ó Voltou dois níveis, ele com Ele vende É uma máquina de costura Você tá louco Esse bagulho rodando aqui é lindo demais É lindo demais Então, ele vai Seguindo o canal Como tá aqui agora, né? Vocês podem ver Canal de referência Zona neutra aqui agora Ele vai marcando novos canais sozinhos, né? E o primeiro canal Ele sempre fica aqui marcado Então aqui temos o primeiro canal Ele sempre fica marcado aqui Pra você saber de onde você começou Qual foi o primeiro canal que eu marquei? Ele tá ali, ele sempre vai mostrar pra você E aqui, né? São os canais atuais, né? Por enquanto aqui, canal de referência A vela não fechou ainda Tá rompendo Quando fechar abaixo aqui, ó Esse canal passa a ser canal de referência E esse aqui passa a ser a Zona neutra Beleza? Como manda aqui o figurino Tá chegando agora a pertinho do take Essa operação aqui foi linda, cara Ele pegou aqui, ele reconheceu esse canal aqui Como canal de referência, né? Porque fechou a vela um pouquinho pra cima Quando ele rompe aqui, ó Ele coloca o stop fora da caixinha O mercado sobe um pouquinho Mão de alface Não pode zerar no dedo Mão de alface Ô, mão de alface Não zera no dedo, bichão Você zera no dedo demais Nossa, você tem a vida muito confusa, rapaz Vamos resolver essa vida aí Vamos consertar esse negócio aí Já começa acordando cedo Mudando a alimentação Né? E seguindo regrinhas Você vai ver que vai melhorar muito Suas operações aqui Olha só, meu irmão Presta atenção Estratégia É pra ser seguida Tá? É pra ser seguida Aliás, se você não consegue Seguir estratégia O melhor caminho que você tem É usar o robô Firmate mesmo Porque aqui, por exemplo Ele vendeu, ó Puf Porra, ele volta um pouquinho Aí, Marcelão Mas eu não tô aqui pra passar por isso Mas, irmão Você não tá pro mercado Você tá aí pra renda Vai botar na renda FI Procura uma pirâmide financeira pra você Tá cheio de gente na internet Dando golpe aí É só você cair O golpe tá aí Cair quem quer, pai Entendeu? Você vai ter que aprender A lidar com as emoções aqui Né? Se você tá na frente da tela Possivelmente você faz cagada Num retorno desse aqui, ó Possivelmente você vai fazer cagada Num retorno como esse aqui, por exemplo Possivelmente você vai fazer cagada Num retorno desse aqui Vai zerar no dedo Vai achar E ainda mais depois daquela alta toda E olha que aqui foi perigoso, né? Porque foi só alta durante a semana Ele pegou uma operação contra a Denise Vai pra cima, pega Vai pra baixo, vai Entendeu? Ele vai seguir o que é pra ser seguido Aqui, por exemplo Ele entrou aqui Ele colocou take de dois níveis, né? Canal de Defensão da Neutra Um, dois Ele botou o take aqui, ó O mercado não chega no take Quando ele rompe Ele trava no 0x0 O subciclo Ele volta aqui Pega no 0x0 Vai de novo Rompe dois e vende Pega o 0x0 Engatou e vai embora Entendeu? O que é stop É stop Toma stop Mas é óbvio que toma stop Quem é que inventou algo 100% do mercado financeiro Na história Não existe Se você tá aqui só pra ganhar Isso aqui não é pra você Entendeu? Tem gente que pegou Marcelão É qual que é o retorno garantido Meu irmão Você tem que estudar Você tem que trabalhar Em algum momento Aqui você tá falando De alguém Que tá te instruindo A não trabalhar Não estudar Não se dedicar Ele é só uma ferramenta Que vai potencializar O seu sacrifício A sua dedicação Seus estudos Isso aqui não é pra qualquer um Não Se alguém falou Que isso aqui é pra qualquer um Você me desculpa Mas o cara mentiu pra você Ele queria te vender Alguma coisa Aqui é muito trabalho E muita dedicação Eu sou um monstro Eu sou doente mental Eu acordo 4 horas da manhã Meu irmão Eu já tomei 3 litros de água Agora é 9 horas Pô eu já tomei 3 litros d'água Entendeu Focadaço Eu sou extremamente focado Nisso aqui Alguém falou pra você Que é fácil Alguém tá falando Pra você que é molezinha Vai embora Vai lá renda fixa Sabe que é moleza CLT CLT é moleza Vai lá Pega uma CLTzinha Pra você que deve ser moleza Porque tem alguém Correndo pra você Então deve ser moleza Pega a CLT O seu maior trabalho É pegar o 11 de manhã E ir pro trabalho Encher o saco E depois voltar pra casa de novo Você não tá nem preocupado Se a empresa vai ganhar Ou você não vai ganhar Então aí Você quer moleza Procura CLT Entendeu Aqui é dedicação Full É dedicação Tá Quer moleza Vai trabalhar num p***eiro Quer vida fácil Quer dinheiro fácil Vai trabalhar Dando a b***a Aqui é dedicação Aqui é muito e força Entendeu Não tem conversinha não Tá Então É seguir estratégia Manter o ritmo Porque ele pegou uma vendinha Bem legal Tá chegando ali No take Fica ali ó Puf Já pertinho Comando figurino Ele executa melhor Até do que eu Manualmente Porque eu poderia Estar aqui Me dar uns 5 minutos Ali olhando E falar Não p***e Deixa eu mudar isso aqui A gente é humano Entendeu Mas né É aquilo É A automatização Ela vai te obrigar A seguir a estratégia Corretamente O que você não pode fazer É dar uma de uma mão de alface E zerar no dedo de bobeira Aí não tem como né Meu irmão Tá Dedicação full Dedicação full Que é milagre E procura Jesus Cristo Entendeu Aqui não tem milagre não Até porque meu nome é Marcelo Ferreira Se eu fizesse milagre Meu nome era Jesus Tá Então Dedicação Estudo Prática Ele vai te ajudar A seguir a estratégia Corretamente Pra mim por exemplo Ele me ajuda muito Por que? Porque eu faço Meu estudo Coloco ele aqui Pra pegar exatamente O que eu quero E vou embora Esqueça a vida Vou pra minha academia Vou treinar Vou fazer minhas coisas Vou cuidar da minha vida Entendeu? E deixa o rodando Tá Ele pega a ordem Que eu quero Né Acabou-se Beleza? Então aqui Ele tá na operação linda Chegando ao tank O cara Ai você Não Deixa o bichão Deixa o bichão A estratégia é pra ser seguida Tá Olha que bonitinho Rodando né É Tô utilizando aqui A versão 2.0 Vamos fazer aqui Um estudo Vamos colocar aqui Deixa eu ver Uma paridade aqui Vamos pegar essa aqui GBP GBP JPY Vamos imaginar aqui Que eu queira Fazer tanta compra Quanta venda aqui Eu poderia aqui Só comprar Não vou falar de estratégia aqui Isso eu vou falar na mentoria Tá Mas vamos supor Que eu pudesse aqui Comprar e vender Eu poderia só comprar Aplicar aqui A teoria do ciclo do canal P*** Preço pra cima Do canal já Teoria do ciclo do canal Eu só vou buscar as compras Tá Existe uma explicação científica Pra isso Não dá tempo De falar nesse vídeo Vamos imaginar aqui Que eu queira Comprar e vender Eu poderia só comprar Poderia só vender Né Vamos imaginar que eu queira Comprar e vender aqui Vamos lá Vou projetar o canal aqui Vamos fazer um canalzinho De referência O canal de referência É o mais importante Tá Como eu falei Projetou o canal Não tem problema O preço tá aqui O mais importante É o canal de referência Tendência de alta Não é Então temos o canal De referência aqui Esse é o canal de referência O preço entrou aqui Pra dentro Não entrou Ele tá dentro Da zona neutra Se por algum motivo Ele estiver fora Da zona neutra Vai dar erro Então o que eu faço Eu vim aqui Primeira coisa Às vezes eu esqueço também A primeira coisa Mede um canal Pega aqui um canal Põe 159 pontinho Pega um canal e meio aqui 264 pontos Vamos colocar aqui 262 260 pontos Vamos arredondar Pra 260 pontos Pegou Mediu o canal Que é a configuração Do Kid Bengara Você vai vir aqui E vai puxar O seu robô FireMate Tá Uma recomendação Aqui você vai colocar O seu serial Beleza Aqui vai colocar O número de série Tá Coloca o seu número de série Ali que você vai receber Seu serial Eu recomendo Salvar Tá Deixa tudo configuradinho Aqui ó Que nem eu deixo Vem aqui Configura tudo Tá Eu vou deixar tudo pretinho Aqui ó Configura tudo Tá vendo ó Configura Configurou O lote Que você vai operar Tá O M15 Bota ali Eu vou botar isso aqui No M15 Linha de referência 192.224 Que é o canal Né .224 192.059 É o canal Linha média Linha 192.059 Muito sinistro 0.59 Rompimentos Pro novo canal 1 Rompimentos Pro abel-operação Coloquei 1 Você pode colocar O que você quiser Eu deixei aberto Porque eu gosto De ativar o modo Cientil Eu já falei Tem aluno Que fala Mas eu não gosto De comprar na primeira vela Você vai poder botar A vela Que você quiser Aí eu não gosto De comprar na segunda A vela Que você quiser Tá Kid Bengala Deu 260 pontos Memória Tá voando Memória Tá boa Abri a operação No 50% Eu coloquei Falso Eu gosto De colocar Falso Aqui Essa aqui É uma versão Atualizada Já da 2.0 Na versão 1.36 Que é anterior Eu não tinha colocado Aqui né Pra A opção Falso Ou Eu coloquei Só a função True Ligado Né Essa função Fez muita Diferença É bem legal A referência Pra take O stop Aqui eu gosto De colocar Fechamento De vela Tá Porque ele vai subir Vai esperar Fechamento de vela No subciclo Isso aqui É o subciclo E acabou Fechamento de vela Take de 2 níveis Deixa ali Take de 1 nível Ou take manual Eu vou posicionar O preço Take de 2 níveis Deixar quanto Pro santo Vamos deixar Uns 11 Aí pro santo Sufar A true No stop Eu deixei falso Que ele vai surfar Cada níveis Né 0x0 eu gosto Que eu deixei o true Que ele é take Ou stop Então eu faço Take ou stop Eu gosto Muito do take ou stop Dedinho no 0x0 Aqui eu vou deixar Aqui cara Eu gosto de deixar Uns 18 Tá E o dedinho no stop Aqui pode deixar Uns 11 Aqui Pode deixar uns 12 Aqui tá bom Horário de negociação Aqui eu não gosto Vamos supor Agora Aqui eu vou pegar Todas as odds Que eu quero comprar E vender Essa função Aqui eu não recomendo Como eu já falei Em vídeos anteriores Né Média móvel Ela tá aqui Pra quem quer Ativar o modo cientista Testar algumas coisas Mas eu não utilizo E eu não recomendo Utilizar Porque atrapalha O meu operacional Aqui da Firemate No geral Depende da estratégia Que eu quero aplicar Né Eu não gosto muito Tá Então Eu recomendo Não utilizar Ela tá aqui Pra vocês ativarem O modo cientista Tá Eu vou ensinar Ela também Na mentoria Mas a princípio Eu não gosto de usar O que que significa Mas ele vai fazer Uma high low Preço pra cima Da high low Ele só compra Preço pra baixo Da high low Ele só vende Tá É Aqui tolerância Aqui é uma função Que eu uso bastante Eu gosto muito Vamos supor Hoje é quinta-feira Né Eu só quero pegar Essa ordem Mais nenhuma Eu coloco aqui Um e tudo Vamos lá Coloco um e tudo Aqui Um Coloco um e tudo Né Plá 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 E dou ok Pronto Já vai lá O que que deu erro aqui Ah meu irmão O preço tá fora do canal E eu botei errado aqui também Eu botei errado Vamos de novo Eu coloquei errado aqui O Marcelão errado Aqui tá salvo Já tá Vocês podem vir aqui Salvar o setup de vocês Eu já deixei salvo aqui Tá Então o que eu vou fazer aqui Vai cá Vai aparecer o serial ali Deixei salvo Vamos pegar aqui O canal O canal de referência 192.224 192.224 Linha média ali Vai ser 192.192.059 Tá Rompimento 1 350 Vamos ver se vai agora Deixa eu ver se foi aqui Agora foi Tinha dado licença inválida Porque era serial Eu coloquei errado Tá vendo Já travou Já era Vai comprar Vai vender E acabou Aqui por exemplo No shaw Ele tá chegando bem pertinho Do take aqui agora Se eu tivesse ativado Essa função aqui Pera aí Pera aí Se eu tivesse ativado Essa função aqui Ó Ó Essa aqui Vai chegar no take Se eu tivesse ativado Dessa função aqui Ó É Quer ver De surfar Cada nível Aqui ó Fechamento de vela Né Aqui é o fechamento de vela Ok Aqui Deixa eu ver Aqui surfado Aqui ó Se eu tivesse ativado Essa função E deixado essa aqui Falso Por exemplo Né Eu podia ter ativado Aqui a surfada E deixado aqui Falso O que ele ia fazer O mercado rompeu Aqui 100% Puff Ele ia travar No 0x0 Como travou Aqui ó Tá no 0x0 Lindão Quando ele romper Esse aqui ó Ele ia trazer Esse stop Pra cá Quando ele rompeu Aqui ó Aqui ó Por exemplo Ele ia trazer O stop Pra cá Rompeu aqui Puff Ele ia trazer Pra cá Aí você pode até Tirar o take Por exemplo Você pode Sair no stop Aí desativa o take E sai no stop Por exemplo Né Ou deixa o take Não tem problema Só que ele ia Descer o stop A cada nível perdido Aqui ele tá seguindo A característica da operação Que eu gosto bastante Né Que é Take or stop É já um estilo Que eu uso muito Que é o take or stop Tá Então Já é um estilo Que eu gosto bastante Perfeito E ele tá fazendo Exatamente Aquilo que eu quis Que ele fizesse Tá Tem um takezinho Agora que ele tá chegando Aqui bem pertinho Do takezinho Bem pertinho Agora 1500 dólares Ele tá leve Aqui né 1.0 1500 dólares 1.0 Olha que surfada Bonita Olha que surfada Aqui eu tô usando o teste Ele tá levinho Né Mas 1500 dólares É um dinheirinho Né Já dá aí Com muito amor Né Porque o dólar Tá com amor Né Tem o dólar Sem amor E tem a cotação Com muito amor Né O amor venceu E hoje tá quase 5 e 10 O dólar Com muito amor Nossa Muito amor E com muito amor O dólar tá quase 5 e 10 Aí né Então A gente tá falando De uma operação Aí de 1.500 dólares 1.500 dólares Vezes 5 e 10 De amor Ó 1.500 dólares Assim calcula Ó 1.500 vezes 5,10 De amor Né Aí a gente coloca 5 e 10 De colheres De amor Vai dar 7.600 reais Entendeu Fiz nada Só fiz Não fiz nada Aqui literalmente Eu não fiz nada Porque olha quanto tempo Ele tá ligado aqui Tá vendo Aí eu quero ligar E desligar Não quero pegar ele Vem lá Vai lá no navegador Né Você pode vir aqui Ó Onde ele tá instalado Aqui Escolhe a paridade Que ele tá instalado Né E aí você Algo trade Você desliga Na paridade Aí eu quero desligar Ali o Dollar O chá O SD Vai lá Desliga Depois liga De novo Pega o que ele quer Você pode atualizar O canal Depois né Mas aqui Tá lindo Tá tão lindo Que eu nem preciso atualizar Lambendo Nosso take Agora E o robô Firemate Operando lindamente Aí 7 de abril 7 de abril 20 horas Aqui no meu canal Do youtube Beleza Robô Firemate Versão 2.0 Tá Sinitrou Tá demais Tá lindo Vocês vão curtir Muito usar esse robô Aqui Tá lindão É Pra você Que conhece o mercado Pra você Que tá aprendendo A técnica Que tem ansiedade Tá com medo De operar Pra você Que já opera E quer ganhar Mais tempo Assim como eu Pô Pra mim É uma mão na roda Eu faço isso tudo Deixa rodando E vou Vivem a minha vida Beleza Não precisa Ficar na frente Da tela O tempo todo Ele é uma mão na roda Aí pra você Começar a operar Com extrema Qualidade 7 de abril 20 horas Aqui no meu canal Do youtube Ei Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva No canal Que o Marcelo Não tá Para Ei Ai Vamos que Vamos Você já se inscreveu Pro lançamento Do robô Firemate 2.0 Com aulão Gratuito Sobre negociações Automatizadas Que acontecem No dia 7 de abril Porque essa é uma chance Rara De você conseguir A sua licença Pro robô Firemate A ferramenta Que já revolucionou A vida de muitos Freights Fazendo ficar Muito mais fácil E simples Operar no mercado Então não perde tempo E se inscreve agora Tocando no link Da descrição Desse vídeo Recadinho importante Aqui Muita gente Me pergunta Marcelão Qual corretora Você opera Eu opero Pela Rantec Já há muito tempo Que eu opero Pela Rantec É a corretora Que eu mais gosto E hoje A Rantec Dá uma atenção Super especial No Brasil Atendimento Em português Para você Para você Clicar E abrir a conta Pelo link Vai ser Espetacular E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti